Salve, salve, galera da TV Borda Meoladão. Que honra. Lázaro Ramos. Estamos aqui, pois é. Beleza? Tudo beleza. Tem uma curiosidade. Você e Luiz Gustavo. Você nasceu em 19... 78. E ele em 1934. Certo. 78 menos 34 dá quanto? Peraí, não faz isso comigo, eu sou de humanas. Isso não é o tipo de pergunta que faz pra mim. Dá 4, 4 que é a sua idade. Meu Deus, então isso tem algo simbólico. Sim. E você sabe... Nós não podemos tirar conclusões apressadas. Porém... Você sabe que dia estreia a novela? 25 de setembro. 2 mais 5, quanto é? 7. Pois é, não queria dizer nada com isso. Só fazer uma conta também e dizer que eu sei. Então você foi predestinado para fazer nada a sua foto? Exatamente. 40 anos depois, olha que louco isso. Pois é, isso é uma boa curiosidade. E você sabe que assim, de verdade, eu estou muito feliz e honrado em poder homenagear o Luiz e esse personagem que eu sei que está no coração de muita gente. É um personagem que mesmo quem não assistiu já ouviu falar dele. De vez em quando eu encontro alguém e alguém fala assim, pô, tinha um detetive atrapalhado que o Luiz e o Gustavo fazia, que era muito legal. Então, só posso estar honrado e feliz, né? E como foi esse processo assim? Porque interpretar um personagem que foi do grande Luiz e o Gustavo, você fazer essa releitura, como é que foi esse processo aí? Ó, primeiro entender que é um personagem que já nasceu com talento de reencarnação. Porque ele já teve em cinco obras com o Luiz, que eu recebi um presente verdadeiramente. Que eu tenho a possibilidade de fazer uma homenagem ao Luiz e ao mesmo tempo brincar desse gênero, que é tão conhecido que é o gênero do detetive atrapalhado, né? Tem Pantera Cordizosa, Clusot. Assim, é um gênero que eu estou me divertindo muito em brincar. Aí estou estudando algumas coisas de teatro físico, de palhaçaria, mas o texto dos nossos autores, ele realmente já é muito legal e a gente já é conduzido por ele. Maravilha. Eu quero fazer um negócio diferente. Faça. Um desafio. Pronto. A Priscila convidando para assistir Elas por Elas. Será que eu lembro? Oi, meus amores. Unbelievable. Vocês não podem perder Elas por Elas. Está maravilhosa. Só faltou uma coisa. Eu lá. Portanto, fica Elas por Elas. Passa bem. Lázaro, olha, agradecer, né? Lógico, essa entrevista. E vamos convidar para assistir a novela. 25 de setembro, Elas por Elas, no ar, a sua nova novela das seis. Está muito legal, leve, divertida, despretensiosa, para alegrar um pouquinho aí seu começo de noite. Com Lázaro Ramos e grande alenco. É isso aí. Obrigado, boa sorte, hein? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.